Quando olhei pra ti, nós te amamos Jesus, nós te amamos Jesus, nós te amamos O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa rocha É através do sumo sacerdócio de Jesus, é que nós se adentramos na presença do Abapá e Paisinho Para Abaçuquibigá, é através do sangue de Jesus, que asperge o nosso coração tirando qualquer culpa É que nós entramos na presença do Abapá e Paisinho Nós estamos aqui, no secreto, em intercessão por muitos Mas o que nós não podemos fazer por muitos É adorar por muitos É meditar na palavra por muitos É orar em línguas por muitos Existem coisas que só você pode fazer Só você pode adorar Só você pode orar em línguas Só você pode meditar na palavra de Deus todo dia Só você pode buscar o Senhor todos os dias A nossa intercessão é gerar e liberar sobre você Para que você seja ativado Para que milhares de pessoas sejam ativadas nessa busca Por isso que nós oramos ontem por fome Aleluia Aumente a fome, Senhor Aumente a fome dos nossos irmãos Aumente a fome dos nossos irmãos Aumente a fome, Senhor Aumente a fome, Senhor, dos nossos irmãos Todos os dias Aleluia Glória seja dada ao nome do Senhor O secreto é para aqueles Que querem ter um tempo na presença O secreto é para aqueles Que tem necessidade da presença O secreto Ele não é para os perfeitos Mas o secreto é para aqueles Que querem ser aperfeiçoados Por isso que o sangue de Jesus Precisa tocar teu coração e tirar a culpa Todos nós Para que assim nós possamos Pelo sumo sacerdócio de Cristo Se adentrar no Santo dos Santos Que é a presença Gloriosa Santa E reta Do Abba Pai Paizinho Por isso nós estamos aqui Todas as madrugadas Há muitos anos Porque esse é o lugar que nós amamos Está primeiro É um lugar de busca De rendição De arrependimento De adoração De revelação De transformação Amém? Esse é o lugar que nós precisamos Eu e você precisamos Nunca deixe esse lugar por nada Por nada Esse é o lugar onde eu cristiano Estou realizado Esse é o lugar onde eu cristiano Estou realizado Há uma realização No meu íntimo Todos os dias Quando eu estou nesse lugar Eu sou realizado Minha identidade É bem fundamentada Estabelecida E aqui eu estou realizado E as demais coisas Que são acrescentadas Elas são acrescentadas E a gente usufrui Delas Mas esse é o lugar De total plenitude De total realização Eu quero dizer Eu quero dizer pra você Que esse lugar aqui Quando eu saio Desse ambiente Pra missão De Cristo Pra cuidar Da família Pra desenvolver Outras coisas Eu saio realizado A minha sensação Pastor Júnior Pastora Marcela É que É como se eu não precisasse De mais nada E que tudo aquilo Que fosse acoplado Tem a ver com a vida E com as necessidades Que você tem que cooperar Com a vida humana Mas Há uma plenitude Onde você não tem falta de Nada Eu tenho uma realização Totalmente plena Na presença E aí você vai ter que Sair desse lugar E ter o enfrentamento Natural da vida O dia a dia É o trabalho A escola A faculdade O cuidado Que você tem que ter Com a família O cuidado Que você tem que ter Com o teu corpo humano Que é natural O não Que você vai ter que dizer Aquilo que não agrada a Deus Aí o enfrentamento Natural do dia a dia Da vida As conquistas Que Você precisa Um lugar pra você morar Um carro pra você andar O teu trabalho As coisas humanas Mas interiormente Você tá Realizado E pleno E deixa eu dizer Uma coisa pra você A melhor coisa que tem É você Já interiormente Tá pleno E essa plenitude É aqui No secreto E aí você vai Pro enfrentamento Natural da vida Com uma segurança Interior Isso não quer dizer Que na vida Tudo vai dar certo Não vai ter Diversidade Isso é mentira É enfrentamento Natural da vida Alguns enfrentamentos São oposições Do inimigo E que você vai lutar E vai repreender Outros enfrentamentos Eles são Circunstâncias Que foram plantadas Por você mesmo Aí são colheitas Suas ou colheitas De pessoas Ligadas a você Que você acaba Respingando em você Mas esse lugar aqui É um lugar de plenitude Mas Isso aqui Não blinda você Viu O secreto Não blinda você Em relação a vida Mas ele blinda Sua fé O teu amor a Deus A tua busca Por Jesus Sim Você vai continuar Sempre Aleluia Glória Seja dada Ao nome do Senhor Por mais uma madrugada Aqui junto Com vocês Junto com Jesus Junto com Abapai Paizinho Junto com Espírito Santo São Trezentas e sessenta e cinco Madrugadas no ano Independência E humilhação Amém? Glória Seja dada Ao nome Do Senhor Bom Quem que é o teu alicerce? Está escrito em 1 Coríntios 3 11 É o primeiro texto Que nós vamos ler Você vê que o Espírito Santo Que manda Eu tinha aberto Num texto Aqui assim Olhando para um texto Aqui quando eu estava Aí o Espírito Santo Falou Vai lá onde eu estou Mandando Sim senhor Ele que manda Está entendendo Como que é aqui É ele que manda Ele manda E a gente obedece Amém? 1 Coríntios 3 11 Diz Porque Deus Já pôs Jesus Cristo Como único alicerce E nenhum Outro Alicerce Pode ser Colocado O que faz você Se estabelecer Em Jesus Como alicerce É quando você Primeiro Reconhece o Jesus Evangelho O que é o Jesus Evangelho Intercessores? O Jesus Evangelho É o Jesus Filho de Deus O Jesus Evangelho É o Jesus Que morreu na cruz E ao terceiro dia Ressuscitou E derramou Seu sangue Inocente E o Jesus Evangelho É o Jesus Senhor Vou repetir O Jesus Evangelho É O Jesus Filho de Deus O Jesus Senhor O Jesus Caminho Verdade Vida O Jesus Porta E o Jesus Que morreu na cruz E ao terceiro dia Ressuscitou E derramou E derramou Seu sangue Inocente Presta atenção O Jesus Evangelho Vou repetir Quem é o Jesus Do Evangelho Filho de Deus Senhor Caminho Verdade E vida Porta do reino E o Jesus Que morreu E ao terceiro dia Ressuscitou 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 Aleluia Papai está falando Agora Você está dentro Esses cinco Você reconheceu Jesus é Senhor Jesus é Senhor Você tem que se estabelecer No Jesus No Jesus Alicerce Porque agora Você quer construir Uma vida Dedicada a Deus Se você agora Parou aqui No Jesus Evangelho E não tem Jesus Como Alicerce O que vai identificar Que você não tem Jesus como Alicerce O primeiro vento Que vim A primeira chuva Que vim A primeira enxurrada Que vim Vai levar tudo O que demonstra Que você não tem Jesus como Alicerce É A primeira tentação Que vim A primeira diversidade Que vim A primeira luta Que vim A primeira afronta Que vim O primeiro confronto Que vim Vai bater em você E vai levar tudo Você cai Desmorona E volta Pior do que você estava Aramai Subigai Isso demonstra Que você Passou pela porta do reino Que você Nasceu de novo Que você Tem fé Mas você Não quis Estabelecer Sua vida No Jesus Alicerce E não dá tempo De eu falar Quem é o Jesus Alicerce Porque são Seis pilares Do Jesus Alicerce Aí o que acontece Vem a primeira luta Vem a primeira tentação Você cai Vem a primeira diversidade Você Não consegue sustentar Sua fé Vem a primeira afronta Você Já reage Carnalmente Vem a primeira dificuldade Daqui a pouco Você voltou Nem No novo nascimento Você voltou Lá atrás Onde você estava Aí você começou Ficar Pior Do que você Começou Você volta Lá atrás É como se você Estivesse negando A sua fé Aí você vai Se lambuzar Com o mundo Porque isso Demonstra Que você Passou pelo Novo nascimento Mas você Não quis Estabelecer Uma vida No Jesus Alicerce Que é rocha Que é a casa Sobre a rocha Que é Aquele lar Sobre a rocha Aí primeiro Vento que veio Chuva Enxurrada Levou Tudo embora Isso não quer dizer Que você não conhece O Jesus Alicerce É que você não quis Você não quis Estabelecer Sua nova vida Em Jesus Você nasceu De novo E ficou Frequentando Os cultos Só isso Que você fez Você batizou Nas águas E ficou Frequentando Os cultos E até Fazendo Alguma coisa No corpo De Cristo Porque você Já recebeu Dons Você ficou Por ali Ah vamos Para adoração Vamos Vamos trabalhar Com as crianças Vamos Vamos ficar Na portaria Vamos Vamos fazer isso Vamos Mas a primeira Afronta Que veio A primeira Dificuldade A primeira Tentação O primeiro Confronto Representando Representando O vento Representando A chuva E representando A enxurrada Levou Tudo Aí daqui a pouco Nem tique E nem taque Daqui a pouco Você já não Tá mais Servindo ali Na adoração Você já não tá mais Servindo ali Nas crianças Você já não tá mais Na portaria Você já não tá mais Nos cultos Você já não medita Mais na palavra Você já não ora mais Você já não faz Mais nada Aí meu filho É mundão Aí quando as pessoas Vê você Você tá lá Pior que a turma Aí aquele que você Levou pra Jesus Vai tentar buscar você Isso acontece muito Pessoas que levam As outras pessoas Pra Jesus Depois aquela pessoa Fica tão firme E aquele que levou Pra Jesus Tá lá Largado Nas obras da carne E aquele vai lá Buscar aí Fala agora Ué, mas Você que me levou Aí você tá no mundão Lambuzando Arabaçu Que bigai Porque isso demonstra Que você Não mudou de fase Você mudou de fase Mas não se estabeleceu Na nova fase A Adriana tá dizendo Essa palavra é pra mim Então é o seguinte Você é um cristão Que aparentemente Tá firme É que não veio A primeira tempestade ainda É que na verdade Na sua nova vida Não veio chuva Nem vento Nem enxurrada Ainda não O que vai testar O Jesus Alicerce É a tempestade Não veio ainda Você tá tranquilo O inimigo Tá só Cozinhando você Em fogo baixo Satanás Tá só Cozinhando você Em fogo baixo Porque ele quer Envergonhar você Ele quer deixar você Chegar em alguns lugares Sem luta Sem nada Deixa ele Que a hora que você estiver Naqueles lugares Ele quer Marretar você Porque ele sabe Que você tá sem alicerce Você tá aí Tá firme E tal Aí de repente Você Vamos supor que você é um jovem Aí você fala Bom agora Eu vou fazer universidade Não Eu sou de Jesus Aí de repente Vem pra universidade Seis meses depois Tá na cana Tá fumando um baseado Hã? Tá até com chifrinho De negócio Arabaçu Que bigai Ué O que que foi? Não Faculdade não é fácil Não tem nada disso não É converseiro É que você não quis se alicerçar Em Jesus Você não tava alicerçado Arabaçu Que bigai Aí Ah não É as amizades Mas ué É os ventos Que vai testar Sua nova vida Com Jesus Vem um amigo Que fuma Vem um amigo Que bebe Vem um amigo Você fala Cara Obrigado hein Primeiro vento Que veio Demonstrou Que você tava Sem fundamento E aí O que que você fez? Você deu Você não tinha fundamento Managasai Não Eu tô firme Eu vou ficar aí Eu vou ter que trabalhar Vou ter que ficar 60 dias longe da minha esposa Eu sou homem de Deus Tá bom Fica 60 dias longe da esposa Aí lá no trabalho Onde você foi fazer Aparece lá uma Madonna Lá Fica te olhando Fica com Converseiro com você Teretete Taratatá Aí Aí Caí Ah rapaz Mas não deu só 60 dias Não É que É que eu fiquei longe da família Não pode Ah é que a dona A dona ficou comigo conversando Não Não é não É fundamentação Ali em Jesus Aí veio o primeiro vento Em forma de uma dona Toda rumadona Teretete Taratatá Aí você De jeito que bateu Nem teve muita resistência Já levou Papai tá falando Já levou Você Levou Você no bico Satanás já levou Você no bico Arabaçu Que bigai Porque você passou Pelos cinco pilares Do Jesus Evangelho Aí Não quis se estabelecer Verdadeiramente Não quis Cavar pra baixo Pra jogar Alicerce O Jesus Alicerce Botar os ferros Entrelaçar em você Essas ferragens Do Jesus Alicerce Eu falo Pode Vem vento Tu vai vir Tu vai Aqui no Pantanal Nós chamamos Tu vai trompar No farpado Aqui no Pantanal Quando eu Eu lidava com meu pai No Pantanal Você colocava O arame enfarpado E o boi vinha Aí o boi vinha De jeito que ele trompava No arame enfarpado Ele pulava pra trás Ou ele encostava Assim Chegava pro lado Aí nós Você lá Pra o boi Trompou no farpado E vir Trompou no farpado Tem a ver Chama-se Arame Enfarpado Aquele arame Cheio de pontinha Então o seguinte Se você não se estabelecer No Jesus Alicerce Num cavar pro fundo Pra jogar Alicerce Em Jesus O vento Vai levar você A tempestade Vai levar você A enxorrada Vai levar você Mas vai levar com tudo Daqui a pouco Você vai fazer coisas Que nem você acredita Que você vai fazer É igual o cristão Ele fica aí Ele se converte Em fevereiro Nasce de novo Em março Beleza Tá Tô firme Tô firme Aí chega o carnaval Aí vai comichando ele Vai comichando ele Hã? Aí Hum É o primeiro vento dele Ele era acostumado Fazer tudo isso Aí daqui a pouco Tá ele lá De fita na cabeça E o treitorano Primeiro vento que veio Já foi Enfim Managasubigai Então cabe Cada um de nós Querer o Jesus Alicerce Querer o Jesus Rocha Ou seja Quero pegar essas Ferragens O Júnior é construtor Tem que cavar um buraco Na medida certa Jogar ali As As ferragens Elas tem que subir Pra cima Também Aí faz o que? Joga ali o cimento As ferragens Pra cima Hora que Espera secar bem Tá firme? Pode jogar tijolo Agora ir pra cima Que eu quero ver O vento arrancar Ainda tem as colunas Ainda Não é também fazer Casa sem coluna Não Talvez se amanhã Ele autorizar Não vão falar Das colunas Jesus Alicerce É Arrependimento De obras mortas Presta atenção Arrependimento De obras mortas Fé em Deus Batismo Nas águas Batismo No Espírito Santo Imposição De mãos Juízo Eterno E ressurreição Dos mortos Esses são os sete Pilares Que você tem que conhecer Do Jesus Alicerce Que tá na nossa Escolha de fundamento Chamada EFD Brasil Jesus Evangelho São cinco pilares Jesus Alicerce São sete Após Sol Jesus Alicerce É que a gente Vai construir Pra cima Porque senão O vento Vem Primeiro vento Que vem Já leva Tudo Aleluia Esse é o fundamento Pros intercessores Gerar hoje E abrir os olhos Na sua casa Na minha Na igreja Pessoas próximas De nós Por isso que tem Que ter discipulado Só que o discipulado É pra quem quer Não adianta o cara Querer Eu vou no discipulado Ele vai por aí Mas nem tá ouvindo Nada Tá com um converseiro Nem tá aí É o cara que quer Eu quero agora Além de filho de Deus Ser discípulo de Jesus Presta atenção Se você não fizer isso É converseiro Pode ter certeza Que é converseiro É só Ruhuhuhu Rá 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 Iê 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 Araba sai Aleluia É o que eu e você Precisamos Por isso que todo dia Eu fico ó Fico vendo Como que tá Os fundamentos Da minha vida Fortalecendo Que E vou construindo Se não o primeiro vento que vim Primeira adversidade Primeira tempestade Vai levar tudo Ou você vai ser alguém que vai enfrentar a vida com fundamento Ou você vai ser alguém que vai ficar escondidinho Sem participar de nada na vida Camufladinho porque você sabe que você não vai aguentar Tem gente que foge de tudo na vida, pastor Júlio Porque ele sabe que o primeiro vento que vim ele entrega Então eu prefiro estabelecer fundamento e enfrentar o vento Estabelecer fundamento e enfrentar a chuva Estabelecer fundamento e enfrentar a enxurrada Mas escondido, escondidinho Ah não, eu estou me protegendo Você não quer fundamento e quer ficar escondido Não vai fazer nada Não dá para você ficar o dia inteiro dentro da igreja Dentro da igreja o dia inteiro não dá Você vai ter que enfrentar Você vai ter que trabalhar Você vai ter que estudar Você vai ter que ser um ser social Com Jesus e na presença Então não tem como Você vai ter que encarar o negócio Você vai ter que aprender a falar não Você vai ter que aprender a depender de Deus e romper as tentações Você vai ter que ser firme E não Maria vai com as outras Arabassuque bigai Amém? Então esse é o fundamento da escola de intercessão Dessa madrugada Eu queria que você se cadastrasse aí Nas Torres Vivas www.torresvivas.com.br Entra no nosso site www.torresvivas.com.br Você vai clicar lá WhatsApp ou Telegram Eu já vou ver quantas pessoas tem no Telegram Porque todo dia você recebe as pautas De intercessão E você pode também indicar um amigo Para participar E ser uma torre viva Junto com você E estar com a gente nas madrugadas Amém? Pastor Júnior Vai orar com propriedade Sobre o fundamento E depois Pastora Marcelene Vai orar pelos enfermos E pastora Marcela Vai orar pelo Brasil Amém? Glória a Deus Diogo está dizendo Me cadastrei Só bênção Glória a Deus Amém? Graças e paz Bom dia Fundamento realmente Para nos despertar Né meus irmãos Para que nós possamos Ter nossa vida E entendermos que O Jesus Esse Jesus Evangelho Ele não é o fim Ele é apenas o começo Da nossa caminhada Né? Quando nós encontramos com Cristo Quando nós nos rendemos a Ele Esse ali é o princípio Da nossa caminhada E a partir daí Nós vamos construir Uma nova vida Mas agora Dentro dos parâmetros Do Senhor Nós vivíamos uma vida Da maneira como nós queríamos Né? Antes de conhecermos a Cristo E após nós entregarmos Nossa vida para o Senhor Inicia-se uma nova vida Uma nova caminhada Agora dentro do Fundamento Como o apóstolo falou Dentro desse fundamento E esse fundamento Meus irmãos Nós precisamos saber que Qualquer construção Que nós formos fazer Ela tem que realmente Estar firmada E eu não posso construir Nada fora desse fundamento Qualquer construção Qualquer casa Que você venha a construir A erguer uma parede Algo Fora desse fundamento Fora da fundação Essa parede Ela vai trincar E vai cair Então muitas vezes Nós Queremos construir algo Fora do fundamento Que é Cristo E fora desse fundamento Não tem jeito Vai cair Vai Infelizmente não vai dar certo E como o apóstolo falou Se nós estivermos Nesse fundamento Que é o Senhor Conforme vão vir As tempestades As lutas Nós vamos estar Alicerçados em Cristo Nós estaremos ali Firmes e fortes Então que Essa Essa palavra Que o Senhor Liberou através Da vida do nosso apóstolo Hoje Para nossas vidas Seja algo Que nós Possamos a cada dia Nos agarrarmos Nós precisamos realmente Desse fundamento Que é Cristo A cada dia E nesse fundamento Que é Cristo Construirmos A nossa vida Amém Vamos orar Senhor Nós louvamos a Ti Senhor Obrigado Obrigado Senhor Deus Pelo novo nascimento Obrigado Obrigado Porque Nós Um dia entendemos Que Cristo É nosso Senhor E nosso Salvador E nos rendemos a Ele Mas Senhor Nós também compreendemos Que esse novo nascimento Não é o fim É o começo De uma nova vida É uma nova vida Que nós estamos agora Caminhando Dentro de um princípio Correto Que é Cristo Ah Senhor E nós clamamos A Ti Que dentro Dessa nova vida Nesse novo caminhar Nós possamos A cada dia No fundamento Que é Cristo Ali sim Construímos Nossas vidas Ó Senhor Ah Senhor Que nós possamos Trazer tudo aquilo Que estava Fora do fundamento Senhor Deus Que é Jesus Cristo Que nós possamos Trazer agora Para o fundamento Que é Cristo Senhor Onde nós teremos Uma nova caminhada Caminharemos Como pessoa Como ser social Como diz o apóstolo De uma nova maneira Caminhamos daí Dentro desse fundamento Que é Cristo Tendo uma nova Realidade de vida Enxergando as coisas Do mundo De uma outra maneira Sabendo que nós E tudo nos é lícito Mas nem tudo Nos convém Sabendo que nós Podemos todas as coisas Mas nem tudo Vai gerar edificação Então Senhor Que nós possamos Trazer a nossa vida Nosso dia a dia O nosso trabalho A faculdade A nossa vida Como família A nossa convivência Com pessoas Ó Senhor Deus Trazer tudo aquilo Que estava fora Do fundamento Que é Cristo Trazer para o fundamento De Cristo E ali sim Caminharmos Pai Porque ali É um caminho seguro Tudo aquilo Que está no fundamento De Cristo É seguro Tudo aquilo Que eu e vocês Construímos Dentro desse fundamento Que é Jesus Cristo Ele está dentro De algo seguro Aonde estará Acerçado da forma Correta Estará Feito da forma Correta E que conforme Virem ventos Vier chuva Vier a enxurrada Enfim Vier essas Adversidades da vida Não vai cair Porque está dentro Do fundamento Que é correto Que é Cristo Então meu irmão Minha irmã Que nós possamos A cada dia Olharmos Vermos Nas nossas vidas Aquilo que está Fora desse fundamento Aquilo que eu e vocês Temos vivido Que está fora Do fundamento E trazermos Trazermos isso Para dentro Do fundamento Que é Jesus Cristo Para que nós Possamos ter uma vida Que agrade ao Senhor Aonde nós estivermos Seja na faculdade Seja no trabalho Seja na nossa família Seja com os amigos Aonde nós estivermos Que a nossa vida Esteja dentro Desse fundamento Alicerçados em Cristo Bem fundamentados Em Cristo Para que conforme Vierem as tempestades Da vida Nós passaremos Para essas tempestades Mais firmes Fundamentados Aonde o vento Em Cristo Não irá nos derrubar Aonde a chuva Em Cristo Não vai nos derrubar Aonde as adversidades Em Cristo Não vão nos derrubar Irmãos Pode até balançar Mas não vai cair Porque nós estaremos Fundamentados Em Cristo Jesus Todos os dias Das nossas vidas Todo momento Das nossas vidas Nós estaremos Firmes Nesses fundamentos Nesse fundamento Aonde conforme vier Nós vamos Passar Muitas vezes Queridos Algumas coisas Nos geram Podem nos gerar Tristeza Algumas coisas Geram dor Mas não nos derrubam Porque o nosso Fundamento É Cristo O nosso Fundamento É Cristo Então em nome De Jesus Que nós estejamos A cada dia Firmados Em Cristo Jesus Amém Em nome de Jesus Bom dia Graça e paz Eu não sei você Mas Cada dia Eu amo mais Jesus Você pode agora Falar pra ele Aí no seu lugar Jesus Como eu te amo Jesus Como eu te amo Ah Jesus Como eu te amo Como nós te amamos Jesus Obrigada Obrigada pelo seu amor Jesus Obrigada Senhor Pela sua palavra Obrigada Jesus Obrigada Jesus Porque com grande amor Nos amastes Oh Jesus Obrigada Porque o seu amor Nos arrebatou Nós fomos arrebatados Pelo seu amor Oh Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Porque nós vamos Orar por uma cura Orar por um milagre Que o Senhor já fez Nós vamos orar aqui Eu vou unir a minha fé Com a fé dos meus irmãos Mas Nós já oramos Com o nosso coração grato Queimando por ti Porque sabemos Jesus Que nada é impossível Para ti Sabemos que o Senhor Já curou Que o Senhor Já libertou Oh O Senhor já tirou Desse leito de enfermidade Sabemos Jesus Que todas as enfermidades Já foram vencidas Ali na cruz Pelas suas pisaduras Jesus Oh Jesus Pelas suas pisaduras Nós somos completamente curados Sem deixar sequela nenhuma Jesus Que essas pessoas agora Jesus Que estão com câncer Em fase terminal Que esse câncer desapareça Que o milagre toque agora Essas pessoas Aonde elas estiverem Oh Jesus Porque eu creio Que você já venceu esse câncer Você já venceu esse câncer E que esse câncer desapareça Sem retorno e sem transferência Que ele saia desse corpo agora Seja em qualquer parte do corpo Que ele está Em nome de Jesus Desapareça câncer Desapareça Nós ordenamos em nome de Jesus Ah Você não tem legalidade Você não tem poder Para ficar nesse corpo aí Em nome de Jesus Bata em retirada Toda dor Todo cansaço físico Emocional Espiritual Em nome de Jesus Caia agora Por terra Em nome de Jesus Nós declaramos vida E vida em abundância Nós declaramos a saúde De Cristo Sobre você agora Em nome de Jesus Artrite Artrose Em nome de Jesus Reumatismo Vai saindo agora Em nome de Jesus Vai saindo alergia Agora por alguns alimentos Em nome de Jesus Bata em retirada Dor de cabeça Vai saindo Problemas renais Em nome de Jesus Oh Em nome de Jesus Úlcera Seja completamente restaurada Em nome de Jesus Intestino restaurado Agora Completamente restaurado Em nome de Jesus Nós declaramos cura Nós declaramos milagres Sobre você Milagres sobre a sua casa Sobre essa causa Que você está orando Nós declaramos milagres Do Senhor Ah Abaxei sobre a sua casa Porque ele já foi ali vencido Já foi garantido ali na cruz Para mim Para você E nós tomamos posse Desse milagre Tomamos agora posse Em nome de Jesus Na vida do Bernardo Em nome de Jesus Cura plena Cura completa Em nome de Jesus Cíntia Fábio Oh Em nome de Jesus Osimar Em família Em nome de Jesus Nós oramos Senhor Pelo Jefferson Oramos pelo Pedro Pai Pela restauração completa Da saúde Senhor Dos teus filhos Em nome de Jesus Léo Pai Vai curando Completamente Deus em nome de Jesus Nós tomamos posse Das curas Dos nossos irmãos Oh Deus Sabemos que Nada é difícil demais Para ti Senhor É uma declaração Que o Senhor faz Pai em nome de Jesus Nós agradecemos a ti Louvamos Te bendizemos Porque Nós já sabemos Que o Senhor já curou Nós já sabemos Que o Senhor já fez Obrigada Obrigada Senhor Obrigada Porque o Senhor levantou Esse homem Obrigada Porque o Senhor levantou Essa mulher Obrigada Senhor Porque agora Nesse momento Senhor Eu creio que o Senhor Está movendo A fé De alguns O Senhor está Trazendo Para fora A fé De alguns Porque a fé Já está aí dentro Oh Deus Em nome de Jesus Que eles tenham Se eles sejam Os seus mensageiros De boas notícias Na terra Que eles sejam Senhor Deus As suas testemunhas Vivas De tudo que está acontecendo É para que o teu poder Se manifeste Então em nome de Jesus Pai Eu creio Que eles vão Dar boas notícias Eles vão ser Mensageiros De boas notícias Pai em nome de Jesus Nós estamos aqui Por tua causa Jesus É por ti É para ti São todas as coisas E eu creio Que tudo que o Senhor Está fazendo E vai fazer Jesus É porque o Senhor Nos ama Obrigada pelo seu amor Obrigada porque o Senhor Ama O caído O abatido O ferido Obrigada Jesus Obrigada Obrigada porque o Senhor É aquele que dá A vista aos cegos Oh O Senhor faz paralítico Os andares Obrigada Jesus Somos gratos a ti Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Jesus Ah Eu não sei você Mas eu estou sendo movida Aqui Que algo poderoso Algo grande Algo maravilhoso Está acontecendo aqui Em nome de Jesus Que você receba E onde você está Ah Em nome de Jesus Há uma cobertura Uma cobertura Sobre você Ele está fazendo Ele faz Assim como a galinha Faz com seus pintinhos Ele está fazendo Para sua casa Em nome de Jesus Nós cremos naquilo Que o papai faz Em nome de Jesus Nós oramos pai E te agradecemos Por tudo que o Senhor Está fazendo E vai continuar fazendo Obrigada Pai Obrigada Irmãos Bom dia Graça e paz Esse amor Do nosso Deus Ele é grande Ele é infinito Ele é profundo Ele é maravilhoso Esse amor É tremendo Assim como Foi ministrado aqui A palavra Nosso fundamento Se nosso fundamento Verdadeiramente Estiver em Cristo Jesus Pode haver Tempestade Sobre nossas vidas Sobre nossa nação Mas nós Não nos abalaremos Amém Vamos interceder Mais uma vez Pelo Brasil Aleluia Oh Senhor Obrigado pelo teu Grande amor Senhor Obrigado a Deus Porque Mesmo diante Senhor Deus Que as vezes Possamos ser infiéis O Senhor Permanece fiel Pai O Senhor É um Deus Que cura Que salva Que liberta Pai E assim Declaramos Sobre o Brasil Essa manhã Mais uma vez Que o Senhor Sarará Curará Nossa nação Assim como tem feito Deus Oh Pai Nós declaramos Que o Brasil Pertence ao Senhor Pai Que nosso fundamento Da nossa nação Está em Ti O nosso fundamento É o Senhor Jesus O Brasil Tem esse fundamento Como Jesus Nós declaramos Essa manhã Que o fundamento Do Brasil É o Senhor Jesus Porque nós sabemos Que possa vir Tem tempestades Possam vir Tripulação Mas se nós Tivermos Fundamentados No Senhor Jesus Ah Pai Nós não abalaremos Senhor Deus Nós nunca Nos abalaremos Oh Pai Oh Deus Que nosso fundamento Possa estar sempre No Senhor Pai Nós declaramos Sobre o Brasil Senhor Deus Oh Pai Em nome de Jesus Senhor Oh Deus O Brasil é Teu O Brasil pertence Ao Senhor Jesus Oh Senhor Eu coloco diante De Ti Senhor Todas as autoridades Que foi por Ti Constituída Senhor Oh Deus Todas elas Pai Coloco diante Do Senhor Pai Nosso presidente Senhor Oh Pai Nossos ministros Senhor Deus Oh Pai Declaramos Que eles É do Senhor Jesus Coloco diante De Ti Senhor Deus Os deputados Federais Estaduais E declaramos Que eles São do Senhor Pai Oh Pai Derrama a sabedoria Vindo do céu Sobre a vida deles Senhor Em nome de Jesus Sobre todos os senadores Pai E declaramos Senhor Deus Que eles pertencem A Ti Jesus Cada governador Senhor Em nome de Jesus Cada prefeito Senhor Oh Pai Esteja derramando A Tua sabedoria Nós dizemos Senhor Deus Que eles Pertencem Ao Senhor Pai Em nome de Jesus Que todo mal Pai Vem cair por terra Em nome de Jesus Sobre a nossa nação O Brasil é Teu Pai O Brasil Ama ao Senhor Oh Pai Essa nação Ama a Ti Jesus Oh Jesus Essa nação Ama ao Senhor Pai Nós queremos estar Senhor Totalmente Independente Do Senhor Pai Que toda voz Contrária Vem cair por terra Em nome de Jesus O Brasil Pertence ao Senhor Oh Pai Oh Senhor A nossa nação Pertence a Ti Aleluia 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 Pai Nós De toda sabedoria Todo recurso E as portas Sara hoje um pão para todos, um pão compartilhado, um pão coletivo, Rabassu Kibigai, esse pão que é uma palavra de provisão, que vai abrir portas hoje, que vai tocar os seus negócios, que vai hoje trazer grandes ideias, que vai abrir sua visão, Badagassu, hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje, sobre todos ao seu redor, sobre sua cidade, um pão para todos, um pão compartilhado, um pão coletivo, os céus abertos sobre a sua cidade, sobre a sua família, sobre seus vizinhos, em nome de Jesus, mas nós também oramos 2 Coríntios 9 e 10, você quer ser um destinador de recursos para Deus? Ore 2 Coríntios 9 e 10, até o versículo 13, o que diz? Diz assim, é Deus que dá semente para quem semeia, pão para quem tem fome, ele multiplica a sementeira e aumenta as obras de justiça, o senhor vai colocar valores na sua mão e vai dizer, esse valor aqui é semente, você vai enviar essa semente para mim, aonde eu tenho ordenado você, então aí você vai ter semente que você vai levar para o órfão, tem semente que você vai levar para a viúva, tem semente que você vai levar para o necessitado, tem semente que é esmola, tem semente que você vai enviar para a missão global para evangelizar povos não alcançados, tem semente que é a primícia de um dia do seu trabalho, é o teu sacerdote por honra ao ministério da palavra e tem outra semente que é dízimo, ele vai te dar semente para todos esses solos, mas se você for fiel em uma semente, ele vai multiplicar a tua sementeira, você tem que ser fiel em uma semente e ele vai multiplicar várias sementes para você ser um destinador de recursos, para você ser um mordomo fiel do Senhor em todos esses solos, amém? Dízimo, oferta e missão, primícia é o sacerdote, esmola, órfão, viúva e necessitado, você vai ter semente para todos esses solos, pede para Deus, segundo a Coríntios 9 e 10, multiplica a sementeira de todas as torres vivas na autoridade do nome do Senhor Jesus, isso Graus, pede mesmo, declaramos esse móvel vendido aí em nome de Jesus em concordância com você, pai, eu declaro, você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar o seu nome, você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar o seu nome, você vai ter reservas de recurso, são celeiros, você vai ter pão para você comer e você vai ter semente para você semear, nós estamos profetizando na autoridade do nome do Senhor Jesus sobre ti, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém? Mais uma madrugada aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, atividades aqui em Dourados, casa de oração aqui em Dourados, nossa filha Gabi e o Tiago estão fazendo turno toda da tarde aqui em Dourados na casa de oração, sexta-feira nós temos a nossa escola de fundamento e aqui em Dourados, domingo também culto aqui, mas sábado a gente já viaja para Miranda junto com o profeta Vadinho para estar servindo aí sábado, domingo, segunda e terça em Miranda, depois quarta e quinta em Bonito e aí sexta retornamos e assim nós vamos andando de cidade em cidade e final de semana que vem aí provavelmente também Ponta Porã, cidade de Ponta Porã, junto com a nossa família vamos estar servindo o reino de Deus, amém? Glória seja dado ao nome do Senhor, quando você envia sua semente para as torres vivas, que é algo que você envia porque o Senhor pediu para você ou de maneira espontânea, você está dando velocidade no nosso trabalho apostólico de cidade em cidade, onde a gente vai estabelecendo as torres de adoração, estabelecendo a FD Brasil que é a escola de fundamento, mordomo fiel e órfão e viúva e necessitado, que é um trabalho que nós fazemos também em todas as bases missionárias, amém? através da associação aí, o bom samaritano. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua semente que você lança nas torres vivas, por gratidão, Deus multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus. Ó, semana que vem vai estar aí já lançamento, já chegou as camisetas lá em Miranda, eu estou indo para lá, provavelmente semana que vem vai ter o site nosso para você entrar e essa camiseta aqui vai chegar aí na sua casa, que nós acreditamos que é uma verdade, que nós temos buscado essa verdade em Jesus e você vai poder ter essa camiseta aí na sua casa a partir da próxima semana, amém? camiseta do secreto das torres vivas, tem secreto aqui e atrás está escrito torres vivas atrás e você que faz parte desse time das torres vivas, você vai poder ter sua camiseta aí, né? e está conosco aí, quando a gente se encontrar um dia, né? Deus vai preparar esse encontro aí e aí cada um vai estar com a sua camiseta e torres vivas atrás, que é esse time da madrugada que está todos os dias em nome de Jesus. Amém, aleluia. Marcilinda, e a pergunta? E a pergunta, o que quer amar para você? Cris, o quê? Te amo. Meu Deus. Eu vou responder, Marcilinda, que amar para mim é amar, 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 Silene. Eita, Deus poderoso, pastor Altair. Meu Deus. Família é sempre o maior patrimônio. Não, não tem família perfeita, porém, nós podemos se amoldar no modelo perfeito de Jesus todo dia. É uma busca intensa e nós estamos aqui nessa busca diária e permanente em nome de Jesus. Carla Rubens está aí, Margot está aí, Maria Cristine, Rosângela, Silvia, o Hilton, pastor Hilton lá da Bahia, a Bia dos Estados Unidos, a Glaucia Marinho dos Estados Unidos, Maria Carvalho, Samara Vieira, Magda Duarte, Maria Cristine da Glória. Vamos lá. Pastora Silvia, pastora Silvia Marinho dos Estados Unidos, está aí também, pessoal de Vitória da Conquista, Rosângela, Hermes de Caruaru, meu pai e minha mãe também está aí, Sr. José e Dona Terezinha, Virgínia, Glaucia Marinho dos Estados Unidos, Mark Chia, vamos ver quem mais. E muita gente que assiste depois também, né, que Deus abençoe a vida de vocês, a Marília também, São Luís, assiste depois, muitas, muitas mulheres, né, homens também assistem depois por conta do trabalho. Deus abençoe vocês, obrigada por estar junto com a gente, juntos somos mais fortes, né. Amém. Família Tomicha está aqui, e família Tomicha, em dezembro a gente vai estar em Akidawana, nós vamos passar uns dias ali, Akidawana, aí nós vamos estar com a família Tomicha na adoração aí, se prepara aí, pastor Gilson, vamos estar junto aí, né. Pessoal de Portugal, olha lá, Sueli e Ama, aqui, lá de Portugal, o pessoal está perguntando, e o beijo para marcar território? Meu Deus aí, ela fala, varão, deixa eu te dar um beijo, ela vai lá, passa o batom bem vermelho, beijo e fala, sai com essa marca, varão, não tirem, não tenha vergonha da sua esposa, viu varão.